Desculpa parecer assim, mas ontem eu sonhei contigo Não sei muito o que fazer, então eu vim aqui te dizer Que eu gosto de você, não sei como explicar Todo lance aqui dentro, não para de palpitar Tentei te esquecer, mas não consigo Meu coração, juro que você é meu abrir É estúpida a forma como eu amo alguém Me dou por inteiro, pra no fim não ter ninguém Me fala coração, o teu botão de deletar Sofrer por tão pouco e de muito se entregar Aceitando qualquer coisa e faz eu me arrepender Amando todo mundo, jurando Que isso tudo vai, vai valer Sonhei com nós dois no campo De mãos dadas e tudo mais Quando eu fui me dar conta Você já tinha me deixado pra trás É estúpida a forma como eu amo alguém Me dou por inteiro, pra no fim não ter ninguém Me fala coração, o teu botão de deletar Sofrer por tão pouco e de muito se entregar Aceitando qualquer coisa e faz eu me arrepender Amando todo mundo, jurando Que isso tudo vai, vai valer É estúpida a forma como eu amo alguém Me dou por inteiro, pra no fim não ter ninguém Me fala coração, o teu botão de deletar Sofrer por tão pouco e de muito se entregar Aceitando qualquer coisa e faz eu me arrepender Amando todo mundo, jurando Que isso tudo vai, vai valer